E aí galera chegando aqui, a Susana já está na expectativa Olha, acabou de chegar um misto quente aqui para começar o dia Cozinha com manteiga no chá Cozinha com manteiga, terceiro elemento todo envolvido aqui E agora estamos na expectativa de uma pescaria, está tudo pronto o carro Torce por nós E aí 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 Olha que imagem linda aqui, eita! Ah, galera, tá instalado. Cercinho portátil, tá bem bacana aí pra ele. Show! Na pescaria de hoje teremos uma lua minguante e uma idade lunar de 24.5 dias e uma iluminação de 26%. Então estaremos numa maré de quadratura, onde a maré começa com 0.2, sobe para 1.4 e depois desce novamente para 0.3. Chegaremos na praia às 6h16, onde a maré está bem baixa e pegaremos toda a subida até às 11h28. Ficaremos um pouco mais para o reponto da maré, então pescaremos até umas 2h da tarde. Sempre importante ficar de olho nos períodos maiores, onde teoricamente há atividade alta entre 07.21 a 09.21. Percebam no gráfico que entre esses horários pode aumentar a atividade de peixes. E todas essas informações você pega no tabuademarés.com, um site super confiável que eu sempre consulto antes de sair para as minhas pescarias. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí galera já tem um arranque e agora só colocar no engate rápido a gente já coloca o seu chicote e já fecha ele aqui, fica bonitão, desce bem o termo-retrate aqui, pronto, não escapa mais, fica bonito. E agora só pôr as pernadinha chumbada. E aí 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 Agora aqui vai rotacionar bem. Pera, peguei um peixinho aqui. Já perdi um, galera. Tava vindo e eu deixei escapar não sei como. Ele tava vindo quando tava aqui na beirinha. Eu deixei ele escapar. Agora tá vindo de novo. Agora eu vou ver se eu tiro ele. Não sei se é o mesmo. Ai, vamos ver. Talvez tenha um peixinho sim. Esperar essa ondinha aqui. Pra ver se vem um peixinho aí. Vamos ver se é um peixinho. Vem outra onda aqui. Eu vou tirar. Já tá aqui no Arrante já. Vamos ver se tem algum peixinho aí. Tem um peixinho. Dois peixinhos, ó. Um dubledinho de bagre. Mas vale ponto, né? Vale ponto. É dois bagres, gente. Eu nem vou chegar perto desses bagres pro Ricardo. Soltar eles ali direto na beira da praia. Que é perigoso, né? A gente trouxe um negocinho de soltar bagre. Eu vou pegar ali. E agora a Susana trouxe pra pegar bagre. Maravilha, hein? Esse aí não tem como se ferroar, né? É bom levar ele lá, né? É. Vou levar esse aqui. É muito bom, galera. Firma bem o peixe. O bagre, além dele ter um ferrão, ele tem uma gosma. Que pega na mão da gente. É horrível. Fica resbalando. Por isso que a gente tem que tomar mais cuidado, ó. Lá foi um. Vou lá pegar o outro. Soltar o outro bagrinho, ó. Já soltei o primeiro. Agora vai o segundo, ó. Lá foi ele. É aí. Cadê? Já começou bem, hein? Bagrinho. O bagrinho do bigote. Tá certo. Show. É isso aí. Vamos ficar mais uma esperinha aqui. Uns 7, 10 metros da outra. E agora vou escar essa vara aqui. E vou mandar pra água. E aí, galera. Primeira escada. Eu vou usar um corrú. Só colocar ele aqui, ó. Giradinho. E elastricou aqui na parte de cima. Só na parte mais dura mesmo. Só pra segurar no arremesso. Pronto. Essas perninhas aqui você pode descartar. Vai ficar bonitão assim. Só mandar pra água. É isso aí, galera. Vamos dar o primeiro arremesso aqui do dia. O mar tá com a maré bem baixa agora. Então a gente vai tentar um pouquinho mais a fundo, tá? Ó. Percebam aí que tá batendo água bem aqui na beirinha. Ainda não tem como a gente saber onde o peixe tá comendo. E a gente vai explorar aí o melhor lugar, tá? A gente vai mapeando. Então eu vou dar o primeiro arremesso. Tchau. 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 É mesmo que o segundo continue... Se aqui eu vou dar mais na beirinha, só pra jogarosing o sk in yoga ali. É isso aí galera, esse é o primeiro peixinho aqui ó, o primeiro arremesso, o primeiro recolhimento, saiu um bagrinho, aí, bagrinho bonito, aí galera, uma dica legal, peguei um bagre agora, é esse pegador de bagre, tá, muito funcional também, você pega atrás aqui ó, aí não tem como ele te ferroar mais, fica mais seguro aí, depois que eu levei aquela ferroada aí do bagre, aí então é sempre melhor você tirar assim, ó, fez gol bonito, tá aí, bagrinho já vou liberar ele galera, tirar daqui ó, primeiro bagre do dia, meu né, que a Suzana já pegou também, lá, vamos lá, vamos lá, vamos embora, show! Ó galera, hoje eu tô usando aqui ó, um chicote com um nó de correr, na verdade uns stopperzinhos né, tu pode puxar pra baixo ó, pode puxar pra cima, botar tua pernada onde tu achar melhor, agora eu botei uma bem em cima e a outra bem embaixo, e o anzol que eu estou usando tá aqui ó, eu tô usando um maçu, número 7, tá, e tô usando essa chumbada aqui hoje galera, pezinho 120, mas não tá correndo pelo menos por enquanto, galera, a minha linha foi bem pra lá, acho que a minha não era nada galera, que tinha peixe escapou, porque ficou muito tempo, ah, tem um peixinho lá sim galera ó, provavelmente seja um bagre, eu acho que tem um peixinho lá sim, deve ser um bagrinho ó, tá vindo aqui, ó, eu não acredito, mais um bagrinho ó, o importante é que vale ponto né gente, mais um ponto aí pra mim, e aí eu vou sentar meu outro bago, lá vai ele, ae garoto, ae garoto, ae garoto, ae garoto, ae garoto fez uma amiga, olha o antigo, ae garoto, ae garoto, ae garoto, então achou uma amiga, achou, fez uma amizade aí, boa hein filha, ó galera aqui, como é que é o seu nome? Marco, o Jefferson, e o seu nome? eu não perguntei, o Jefferson está contando as suas histórias dos namorados né, que é amor, ele convidou você pra ir no, ah pra comer fora, onde tu quer ir, mas é que é que é muito difícil trazer, de te tirar ele, lembra? não, mas pra pescar tem que preparar um dia antes, tem que fazer assim, que eu falei, meu vamos pegar as coisas e vamos, isso aí galera só, fazer uma trouxinha aqui, enrolar aqui com elástico, fio elástico tá, pra quem não sabe, tem um novo modelo agora da, da chumbada oficial, porta elástico e elástico, bem legal, é o que eu estou usando agora, e agora só, mandar para a água, se quiser tirar as perninhas aqui, pode tirar, o peixe gosta mesmo é desse aqui ó, essa geleinha aqui, aí fica bem atrativo, vamos lá, é isso aí galera, veio um peixinho aqui, um miúdo, olha o piratinho de petara, estou com a, multifilamento 06 acusou galera, acredite, multifilamento é, acusa qualquer peixe, por mais miúdo que o peixe, olha galera, pegou bem no beicinho, passinho de liberar, pronto, já vou mandar para a água ali ó, vamos lá, esperar essa onda aqui, e, vou embora, show, olha o dia está lindo, vamos lá, unsure gonna beijo, não sei lá, vamos lá, tem reú value, vamos lá! the geldi ago! não sei lá, não sei lá, pegarmos quen, e é que? Ну, vai ser lá? E aí galera, vamos para mais um arremesso, vamos atrás dos betarão aí, quem sabe entra uma corvina aí, quem sabe né, vamos roubá-lo, não está no horário ainda né, mas quem sabe, vamos lá. Estamos mapeando ainda, ainda não estou arremessando muito a fundo. Abre bem a frição, show, estica a linha. Aê, o Ricardão Castillo lá pegou um peixe bonito galera, olha, eita, olha o betarão cara, só podia ser né, para correr desse jeito aí, bonita betara galera, olha a betara. Pegou no peixinho ainda hein, show, e um bagrinho lá, um roubado de bigode, show, parabéns cara. Valeu, falou, vamos vim aqui galera, vamos recolher, o Ricardão Castillo acabou de tirar um dublê lindo ali, de um bandeira e uma betara bonita. Vamos ver se sai aqui na minha linha também. Aí ó, saiu outro bagrinho. Aê ó, bagrinho bonito também galera, aí, bonitão né, vamos ir a liberar ele, pegou no peixinho, não embustou. E aí galera, ó, que maravilha. Agora eu não levo mais ferroada de bag, mas nem lascando. Isso aqui veio lá da China. E vale a pena, gente. Ó, tá bem aqui no beixinho. Pronto. Saiu. Já vou liberar ele galera. Vamos lá bagrinho, vai chamar seu pai. Vai, 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 show. Um peixinho aqui galera, nessa barra. Não sei o que que é, talvez seja, hoje eu tô pegando só bagrinho gente, vamos ver o que que tem aqui. E um peixinho aqui, acho que não é barra, acho que é um parati, é um papaterra pequenininho. Uma paratizinha ó. Olha, olha lá. Uma paratizinha veio no atatizinho, que eu não sei lá. Uma paratizinha. Vou botar ela ali no bautinho. Galera, aqui eu tô usando um molinete da Calicunan. Tô usando um molinete Spinning, que eu mostrei aí no IGTV pra vocês, né. Quem não nos segue lá no Instagram, galera, já começa a nos seguir lá, tá? Eu já mostrei esse molinete lá, tá? É um Spinning, é um Spinning X Surf 8700. Muito bom esse molinete, eu falei sobre ele lá, depois eu vou fazer um review aqui. É isso aí galera, vamos ver se vai sair mais um peixinho aqui. Maré subindo. Vamos ver. É isso aí galera, saiu um peixinho aqui. Olha, saiu um bague bandeira. Veio no atrativo. Veio no, mudei o sisteminha aqui. Aí entrou um bandeirinho aqui, ó. É, é o sistema que eu tô usando, galera. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. É isso aí galera, já vamos liberar o bandeirinho aqui com o nosso pega-bagre aqui que tá salvando nós, que hoje é o dia dos bagres aqui. Galera, eu já tinha ele e não trazia. Depois que eu levei uma ferroada lá, eu fui embora lá. Aí, ó. Depois que eu levei uma ferroada, ele é ótimo pra, pra você trazer a pescaria. Nunca mais eu vou deixar de trazer isso aqui. Olha, agora o sisteminha que eu peguei o bagre bandeira agora, foi isso aqui, ó. É um tembim. Já ensinei a fazer no canal aí uns anos atrás aí. Isso aqui é legal que fica longe da, da sua, do seu chicote, né. Na verdade isso aqui já é o chicote. Você prende aqui, ó, direto no snap do arranque. E aqui você põe aqui. E aqui dá pra você trocar a chumbada facilmente. Muito legal o sistema. Tá vendo? Sai aqui, ó. Aí você troca facilmente. Aí fica muito legal. Tá vendo? Aí você só desce aqui, ó. Sistema. Aí prende bem aqui também. É só prender a pernada aqui. Aí você coloca a pernadinha. Já coloquei um escape e vou mandar pra água de novo. E aí E aí E aí É isso aí galera, estou aqui com o Ricardo Castilho, dá um joinha aí, show, estou aqui pescando aqui no quintal dele, ele falou, vem pescar aqui que está batendo peixe, olha o marzão que bonito O Ricardo manja aqui do horário né Ricardo, que hora que você acha que vai bater peixe aqui? Entre as nove e meio dia, eu acho que dá um par da manhã para ficar com o horário Vamos ver né, vamos mostrar seu material aqui para a galera, olha, apresenta aí Ricardo Essa aqui é a Skyline da Kinect, a linha chegou há pouco tempo no mercado aí, novidade Olha a cor dessa vara galera, que lindo, bonita demais, essa é de 100 gramas, vai que vai Show, e aqui é um Chimani, é um 500? É, eu tenho um desse, show de molinete É, esse aqui é show de molinete, o que mais, tem aqui uma secretariazinha caseira, top É, vem do rio, vem com um verso, vem com a gente Ah, e aqui ela move ou não? Não, já é fixa Não, já é fixa É, bacana é E ela já vem com ferrinho, sai engata ali ó Ah, ela solta aqui? Solta Ah, ela solta Caramba, que legal Bem simples galera, olha aí né Simples e funcional né Aí o Ricardo me deu, esses dias me deu a dica da fralda, porque a galera da competição toda usa a fraldinha, eu falei ó, já estou com o paninho lá, olha lá o meu lá Ricardo O paninho branco do lado Já para não ficar atrás, dá para amassar o camarão né Ricardo, tirar o caldinho, aí fica top E aqui, o que você está usando? Olha Eu estou jogando uma 07 O Ricardo, ele é humilde cara É humilde no material do garoto, olha isso cara Eu gosto do material 07 Gosto muito a todo Top com essa vara Eu estou jogando um bus, ganhei da Rifa do nosso Ei, esse aqui é aquele, nossa cara, é aquele bonitão lá, que você ganhou? Olha galera, esse molinete Lindo né O nosso cabelo é bom, pitinho Rifa Top de molinete Tá pé quente o Ricardo, já ganhou um case lá da Calicunã, olha Calicunã Ah, bem atrás também? Aí, Calicunã Calicunã é bem forte para o Brasil né Legal Olá galera, está vindo mais um peixinho ali ó Se é que dá para chamar de peixe, é um bairrinho Ai meu Deus do céu, hoje eu estou só nos bairrinhos, olha aí Tá aí ó Lagrinhos, bacadinhos Vou liberar ele Hoje é o dia dele, galera Eu estou vendo alguma coisa de experiência melhor, vai Ele sai da praia, pelo amor de Deus Com todos os peixes encostar Galera, eu vou pegar ele aqui ó Pra mim poder tirar o anzol viu Ó Vamos lá, foi embora É isso aí galera, mais um recolhimento aqui Vamos ver se vai vir um peixinho aí É isso aí galera, vamos ver se vai sair mais um peixinho aqui O mar é subindo O mar é subindo Vamos ver Olha aí Olha aí Olha aí galera, papaterra Miuda Vou cortar a linha dela galera, pra gente não matar o peixe né Ela tá bem fundo, senão eu vou matar ele E ela é bem miudinha, então eu vou cortar Me ajudar Me ajudaria a matar um peixinho desse tamanho O anzol ele Em um, dois dias no máximo Ele vai se deteriorar Nela e vai sair Do peixe Agora é só tentar sair aqui É tirar Pode ser que eu mate ela Eu não quero matar um peixe tão pequenininho Crescer muito ainda Né ô Betarinha Vamos crescer, vamos Aí ó Vem embora Eu vou dar uma dica aqui pra vocês tá Vamos dizer que deixou muito tempo o caniço na água E aí a chumbada enterrou na areia tá Quando vocês forem tentar tirar a chumbada da areia pra desenterrar Façam assim ó Levanta bem o bico da vara assim ó E vai dando Aí vai puxando bem devagarinho assim Tá vendo ó Ela vai soltando aos poucos Vai bem devagarinho Deixa ela bem esticada Que ela vai soltando Tá bom? Pra não quebrar a linha E não quebrar o chicote É isso aí Tudo jóia? Tudo bem? Como é que vai? Tô moendo ou sei Que coisa mais linda Tem um chestinho ali ó Que legal Que legal Que legal Que legal Muito legal Muito legal Que legal E aí ele dá pra distrair né Ah nossa Nem falo É uma delícia né Quando distrair a mente né Olha E ele tá curtindo Ah Ele tá acostumado já né Ah Agora ele tá acostumado já Estou acostumado já Estou acostumado já Viu É uma simpatia Galera Acho que eu peguei um peixinho agora hein Cara Por enquanto só peguei em mini bagre aí Bastante bagre Peguei uma paratezinha também Agora tem um peixe aqui Vamos ver o que que é Espero que não seja mais um bagrinho Mas se for tá bom Peixinho É sempre bom Peixinho na linha né É sempre bom essa alegria Tem um peixinho na linha Tem expectativa de ver que o peixinho é É gostoso né gente É um bagre Um bagrinho Eu acho que é um Bagrinho daqueles bandeiras Sassari Sei lá como é que chama Acho que é né Um sassarizinho Um bagrinho Um sassarizinho 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 Bagrinho É Era ó Bagrinho bandeira Vou soltar ele lá Ó Sempre com esse negócio aqui gente Isso aqui é muito bom Como esse peixe ele É muito gosmento É muito perigoso Ele tem esse ferrão A gente pegar sempre com isso aqui Nossa muito legal Ajuda muito viu Vamos jogar ele aqui É lá foi ele Foi ele pro mundo É muito bom É muito bom É muito bom Ele pcampa A gente aprende Coisas que enfim Você shoes do youtube está curtindo aqui galera está curtindo, está no acampamento dele bercinho e olha que a gente está aqui desde as 6 horas da manhã galera ele está aqui firme e forte tadinho foi nascer filho de pescador né mamãe esse que deu né agora vai virar um aventureiro, vai virar uma coisa filho, vai virar um aventureiro na natureza é isso aí, quer vida melhor que essa, não tem vida melhor que essa, é coisa boa demais, bem eu desconheço bom demais galera, a gente pescando fazendo, a pesca virou um trabalho pra gente mas é um trabalho tão gostoso né mamãe de pescar junto com a família todo mundo e o pescador aqui está sempre querendo colinho, querendo atenção a gente às vezes tem que dar uma paradinha né mamãe, querendo o tete, comer alguma coisinha que agora ele está comendo, só quer esse amiguinho, é muito rosa, quer pegar tudo, logo logo vai estar correndo, meu lindão, vai estar correndo, deixa eu ver se dá pra filmar os três agora, coisa boa demais, vídeo mania, o primeiro, o segundo e o terceiro elemento, chum, é isso aí galera olha galera, aqui a gente está usando lula, camarão branco, camarão sete barbas, estamos usando o filé de sardinha aqui também minhoca e corrupto, são as iscas que a gente está utilizando hoje aqui na nossa pescaria a gente está pescando também com a secretária DC, uma spider tá galera, que legal essa spider tem suporte para dois canis, regulagem, tem aqui os camarões, corrupto e o baldinho que não pode faltar né galera eu estou aqui com o Ricardo Castilha, que exclusividade ele vai ensinar como isso que um camarão, um corrupto é diferente vai lá Ricardo a gente palpa ele na mão né, deixa a geleia aqui pego o anjol da escolha, fura a primeira vértebra aqui ó e vai colocando pra dentro vai empurrando a pernada até a geleia geralmente eu coloco até a metade da geleia dá pra ver ele aqui dentro a primeira vértebra aí eu dobro ele aqui dobrou e vai ficar ah, ele ficou bem dentro da barriguinha show corre lá as tricô né fica parecendo que ele engoliu o anzol exatamente você faz a tua escada aí ele amarra assim galera, agora ele vai dar a dica final pra betara e pra roubá-lo né Ricardo pra roubá-lo, eu particularmente, eu gosto dele inteiro inteiro assim, inteiro pra betara eu só uso a partinha vermelha eu faço só o saquinho dela com a J aqui dentro, é o massu sim aí fica aqui, é o Big Mac dos peixes é assim, corta aí, vamos supor que a gente tá indo atrás das betaras vamos cortar aqui, eu tiro mais o excesso as pernadas aí fica fica aqui as partes mais grossas é, mais a escatilagem né sim deu uma estourada aqui, mas deu pra entender mais ou menos sim, sim aí é aí fica só a bolsinha a bolsinha, a pontinha do anjo, tá até saindo aqui ó sai pra betara tá beleza e falível show fecha aqui galera vamos ver aqui mais uma captura olha, parece mais um bagre tá briguando vamos ver aqui na onda pra ver se ele vem é, já veio olha, olha o albarana lindo o barana galera e aí galera, lindo o barana olha, olha o barana aí 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 colocá-la aqui, depois a gente descansa, ela aí 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 eu vou soltar já, mas já vai, filmar a soltura galera vamos lá aí dá pra filmar daí aqui aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí